Ora muito bem, quem é aqui o barbeiro, quem é, quem é que é o barbeiro daqui, ah, ah, se alguém tiver com dúvidas, está aqui o bárbaro, bem, meus amigos, vamos fazer aqui o review da máquina, aqui está calor, está, Ora bem, vamos fazer aqui o review da NG, 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 vamos fazer aqui o review, vamos fazer aqui o review da NG988, da WMark, e elas caixas bem seladas, por isso a surpresa vai ser tanto para mim como para vocês. João Serqueira, sou o barbeiro, João Serqueira é barbeiro, ora vamos lá, vou baixar aqui um bocadinho o som, é o tão aguardado momento, eu ouvi boas, boas cotações a respeito desta máquina, E vamos partilhar aqui em live, depois vou fazer os cortezinhos para o TikTok, ora então, temos aqui a NG988, esta cor é a cor verde, green, caixinha, caixinha top, caixinha de qualidade, Olha, olha, já dá para fazer o panda aqui com a máquina, com a máquina de corte, 408, salvo erro, Manos, bonita, Carcaça clear, carcaça clear, quer dizer, carcaça transparente, Tem aqui o indicador eletrónico de bateria, Tem aqui o indicador eletrónico de bateria, Tadr!!!! Tem aqui o indicador eletrónico de bateria, E aí está ela, está aqui a patilha para tirar a lâmina, que é isso que eu quero ver, agora então duas lâminas independentes, são duas lâminas independentes, não se movem as duas ao mesmo tempo, lá está, temos aqui a rede, muito fixe, muito fixe, o que acham? Esta é a verdinha, e vou abrir a vermelha também, o que é que traz aqui? Ora, traz aqui um cabo, traz aqui uma escovinha para limpar, traz um cabo, que é um cabo entrada USB no carregador e saída na máquina, saída tipo C. E depois tem a oferta aqui do carregadorzinho também, está aqui o carregador também, para encaixar, esta máquina não traz carregador, não traz isto, mas isto é a oferta. Mandei vir, isto dá para ligar, isto é a oferta, e já está, aqui está ela. Very nice, por isso este vai já para a caixa, e traz aqui uma bolsinha toda catita, que dá para vocês colocarem a vossa máquina. Olha que top, para levar, viagem, ó. Topíssimo, my friends. Bom aspecto, sim, sim. Isto é o que se chama uma shaver. Shaver é uma máquina de barbear. Ora, esta é aqui a verdinha, e vamos já mostrar a vermelha, que deve ser idêntica, não é? Mas só que com outra cor, uma cor vermelha, não é? Vermelha, red.